E aí galera beleza, hoje estamos aqui de novo para comprar a moto troll de 1 milhão, já estamos aqui como pedindo money para um inscrito, agora vamos comprar aquela belezura de 1 milhão. Chegamos agora vamos comprar essa moto, agora vamos fazer aquele velho teste, meu Deus a moto já começa bugando. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Galera esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, se gostou já deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito, valeu, falou e fui.